Música 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 E você me enlante sente, o que eu te acabe? O que eu te digo, e me diga que eu te acabe? Que me vá no teu nome, e eu te acabe? Vamos, 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 vamos! Vamos! É o que eu te acabe? Que me apago o fumo, e eu te acabe? Que 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 eu te acabe? Olha, eu passei por sempre bem E você nem vai perceber O prato é o chameu Você ligou com o meu peito E o barulho do meu E agora, Jorge, já se lá Eu só liguei pra mim E o nosso amor de amor E o barulho da minha E o nosso amor de amor Aquele beijo que me seguiu O barulho do seu fim Vou te dar o meu palinho Vou te dar o meu palinho Vou te dar o meu palinho Agora, Jorge, já se liga Eu só ligo, eu só ligo Porque eu tenho que ser Eu só ligo, eu só ligo Vem lá no forró, alô filha, senhora bem-vindo Vem lá no forró, mais nada É aí, é aí, pra você Vem lá no forró, gente Vem lá no forró, gente Vem lá no forró, gente Vem lá no forró Vamos na cima, vamos na cima, ele olha E a galera chega Quando essa galera Marcando presença na sua vida, obrigado Jogamos no tempo na cima aí, ó E o Marguerinha, vivo A Patrícia do Forró Simbala o Forró, Simbala o Forró Simbala o Forró, Simbala o Forró Simbala o Forró Simbala o Forró Los PACIOS Hãh Os PACIOS Os PACIOS Bывайтесь Os PACIOS Aachen Afonso Atenção 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 E agora é o senhor, pode! E a galera chegou E a galera chegou O que eu tô fazendo aqui A minha vida lá em casa é assim, ó É só que tem bebê no meio A minha filha tá criada Vamos fazer esse teclado agora É que eu vou na casa E a galera chegou E a galera chegou Aqui é a potência do forró, meu irmão É que o dinheiro de forró, meu irmão E a galera chegou E a galera chegou Vamos lá na fila, vamos lá na fila Vamos lá na fila